Direto ao Ponto, oferecimento Plataforma Intacta 2 Xtend, o futuro da soja é seu. Iaprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no meu programa Direto ao Ponto, vou conversar hoje com Matheus Tavares, que é assessor técnico do Senar Central, não é qualquer Senar, é o Senar Central, é lá de Brasília. Seja bem-vindo, Matheus. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade e também para discutir um pouquinho com vocês sobre esse assunto tão importante. Matheus, vamos falar sobre, claro, mão de obra do futuro, mão de obra do futuro, mão de obra do presente, mão de obra do passado não adianta, mas já foi, já passou. Mas como é que está essa questão da mão de obra no momento? Por exemplo, é um tema que quando a gente faz entrevista com o produtor, quando você fala com o produtor, sempre é um tema recorrente, mas que no Brasil inteiro, mão de obra, no mundo inteiro, o problema de mão de obra é uma coisa muito complicada. Como é que a CNA está tratando disso, o Senar, de uma particular, porque o Senar tem esse papel de treinamento de mão de obra? É, como você colocou aí, a mão de obra é um problema, A mão de obra capacitada é um problema ainda maior, porque a gente tem essa necessidade de trabalhar em determinadas cadeias produtivas dentro do agro, a gente tem particularidades de qualificação da mão de obra. Então, a gente busca sempre o Senar, enquanto instituição que leva a informação e capacitação ao meio rural, a gente está buscando, está sempre olhando para quais são as tendências para poder atender a necessidade que vem na realidade da propriedade rural, do produtor rural. Então, a gente fez uma série de pesquisas, uma série de levantamentos de informações, para poder qualificar um pouco essa nossa direção, para qual norte que a gente precisa olhar para atender essa necessidade. E, como era de se esperar, a mão de obra foi apontada como um dos principais gargalos, e mais do que isso, a necessidade de tecnificar a tomada de decisão em campo, vamos bem assim dizer. Porque, em momentos, a gente está vivenciando isso no campo, as margens são cada vez mais restritas, são cada vez mais apertadas, então existe uma necessidade de trabalhar a gestão na propriedade de uma maneira mais associada à tomada de decisão. A gestão financeira e também a gestão no aspecto técnico. onde eu posso atuar, onde o produtor atua para poder fazer algum ajuste para reduzir custo de produção, ou para ajustar algum produto a mercado, onde que ele consegue atuar no sentido de poder ter mais, vamos dizer assim, um conforto ali naquela margem mais restrita que ele tem, uma margem de lucro. Então, trabalhar com gestão, trabalhar com informação e dados que permitam ele tomar essa decisão é importante. E aí vem a necessidade, então, de qualificar a mão de obra, porque muitas dessas informações que o produtor precisa alcançar para ajudá-lo no gerenciamento, ele vem necessariamente por uso de equipamentos, de máquinas ou de metodologias que permitam capturar o dado no campo. Então, o uso da máquina, a gente fala, a máquina está entrando cada vez mais na cadeia agropecuária, mas é para permitir coletar dados, juntar informação e usar essa informação em favor da produção e do resultado que o produtor quer alcançar. Então, necessariamente, a gente precisa ter uma mão de obra que consiga operar, que consiga capturar os dados com qualidade, com todo o critério que o dado precisa ter, para ter uma informação precisa, e, então, operando, analisando os dados e levando para um modelo de gestão que use o dado em favor de algum resultado. Agora, a internet é um fator limitante ainda, hoje, ou já conseguiu agora com o Starlink, que seja aí, conseguiu superar um pouco? É, ainda, a internet ainda é colocada nessas pesquisas que a gente fez, nessas pesquisas que a gente fez como um dos gargalos na questão da conectividade e, sim, é um gargalo, mas está deixando de ser o principal fator, né? A internet está conseguindo adentrar, mas ainda é questão, mas é uma questão mais de infraestrutura de maneira geral, né? Então, o produtor rural, ele consegue ter uma governança ali, eu vou lançar mão de alguns artifícios, então, vem, o importante é observar o custo disso, de se ter uma Starlink ou de todo o benefício que ela consegue trazer, ou esperar que essa infraestrutura chegue por meio de ações de governo mesmo, né? Então, é preciso analisar, vale a pena investir, quanto que isso impacta no meu custo, mas, mais uma vez, ressaltando, né? Que é importante ter a informação, trabalhar a gestão para saber o quanto vale a pena investir nesse tipo de infraestrutura. Agora, uma coisa interessante, né? Você pega alguns produtores, por exemplo, o cara é produtor, né? Produtor de soja mesmo, né? Vou pegar um produtor de soja e milho lá, e o cara planta lá 500 hectares, 1.000 hectares, então. O cara tem ele, o filho dele, a esposa, um funcionário lá, né? E aí, esse cara, muitas vezes, mas ele não tem gestão nenhuma, nenhum software não tem controle nenhum, na verdade, o controle dele é quando muito numa caderneta ou então na cabeça dele, né? Então, ele manda todas as notas para o contador, o contador vai vendo lá, né? Então, é assim. E aí, muitas vezes, esse cara compra uma máquina lá de 3 milhões de reais, né? Que tem a maior... Na hora dele comprar, ele compra ela completa, né? Com todos os dados e tal. Mas, eu acho que quase nunca ele viu, nunca... A única coisa que ele olha lá é quanto que está colhendo por hectare, ele acha bonito, né? Olhar lá e falar, ah, mas aqui é mais um brinquedo do que algo assertivo. Você tem... vocês têm encontrado esse tipo de coisa? Isso encontra muito ainda e até em propriedades bem estruturadas, né? Na semana passada, eu estive lá na região do Padef, em Brasília, num produtor até bem tecnificado. E uma das questões que foram colocadas lá é justamente isso. Ó, todo ano a gente troca aqui de equipamento, de máquina. E a gente nem sabe a real necessidade, o real impacto disso na nossa gestão financeira. Então, é preciso analisar, né? Vale a pena eu lançar a mão de um financiamento? Porque as máquinas estão cada vez mais caras, né? Vale a pena eu lançar a mão de um investimento desse? Ele vai me trazer o retorno? Quanto tempo eu tenho para... Eu vou ter para conseguir pagar esse investimento, né? Então, é como se você, às vezes, comprasse uma Ferrari para ir na padaria comprar pão, né? Não faz sentido, né? Então, é preciso analisar, né? Se você não faz uma gestão eficiente, se você não tem os números ali bem coletados e analisados, você vai acabar, o produtor pode acabar tomando a decisão errada só pensando assim, ah, eu tenho uma máquina nova que teoricamente me traz um resultado melhor. Mas, às vezes, não é o momento ideal de fazer o investimento. Ele ainda conseguiria trabalhar utilizando o equipamento que ele já tem dentro da... Tem que ver qual é o principal gargalo dele, né? Primeiro, porque, outra vez, se ele... Ou, outra vez, se ele não tem nem a mão de obra capacidade de comprar a máquina mais cara do mundo, não adianta nada, né? Tem isso também, porque, às vezes, ele compra uma máquina que oferece X funções, X ferramentas, e ele tem uma mão de obra lá, um funcionário que não consegue utilizar aquilo, né? Então, ele acaba comprando uma máquina que potencialmente traria um resultado, uma gestão de alguma informação, mas, por falta da mão de obra capacidade, ele não consegue usar aquilo, acaba ficando com a máquina sub-aproveitada, né? Então, isso também acontece. Mas, essa questão da qualificação, ele ainda pode lançar a mão de o próprio Senar capacitar ou a fábrica, né? A montadora da máquina conseguir ajudar nesse quesito. Mas, o mais importante é o impacto econômico que isso vai ter sobre o negócio dele, porque ele pode estar investindo muito além do que a sua capacidade, né? Então, no final das contas... É, porque hoje a gente nota, né? Você vai pegar um trator, por exemplo, se ele não tem GPS e, por exemplo, que dirige automaticamente o trator, custa R$150, R$200 mil para barato. Então, parece que é nada, né? Mas, quando você está falando de R$150 mil, né? Então, se você for pegar R$150 mil, dá para comprar um outro trator usado, né? Muitas vezes você compra hoje um trator de 140 CVs em bom estado com esse valor, né? Então, é preciso realmente saber da necessidade e se ele vai usar aquilo, né? Quando ele compra aquele trator, mas ele nem precisa usar, nem precisa do GPS no trator. É para distribuir ração no coxo. É, exatamente isso. Porque, assim, ele tem a tecnologia embarcada na máquina, ele precisa conseguir usá-la, o seu operador precisa conseguir usá-la e trazer um resultado efetivo do que aquela tecnologia, ela está pressupondo a entregar para o produtor. No caso do GPS, você consegue reduzir sobreposição, reduzir alguma, no caso de aplicação... Matheus, eu vou pedir para vocês só um momentinho, nós vamos no intervalo e vamos voltar falando mais sobre isso aí. Isso é importante. Você não sai daí. De volta direto ao ponto, conversando aqui com o Matheus Tavares, que é do Senar Central. Falando de mão de obra, né, Matheus? Você estava falando realmente desse investimento, né? Igual a gente vai comprar um celular, né? Você comprou iPhone 15, né? Aí o cara comprou iPhone 15, pagou 7.500 reais, 8.000 reais no iPhone 15. Aquele plus ainda, tá? Uma foto maravilhosa, mas daí é o seguinte, o cara não consegue nem acessar a conta do banco dele. Só usa o WhatsApp, né? E tem gente que nem tem, né? Não, não gosta de WhatsApp, não, só usa para ligar. Então, compra logo, baratinho, não tem porquê. E a mesma coisa a gente vê no campo, né? Acho que é importante você ter, realmente, estudar, é necessário, porque não fica tudo parecendo moda, né, cara? As coisas, que a tecnologia também, ela vem para te prender, para te sugar e para te deixar escravo dela. É preciso você saber usar, porque se você não sabe usar tecnologia, você vira escravo. Exato. É, isso acontece muito, né? Ah, o meu vizinho comprou um trator com GPS, então agora eu tenho que comprar um trator com GPS. Não sabe nem para quê, né? Mas quer o trator com essa funcionalidade. Mas extrair o resultado, né? O benefício que uma tecnologia embarcada numa máquina traz é o ponto-chave, né? Quer dizer, o GPS, por exemplo, ele permite você reduzir o gasto de insumo, né? Custo com insumo, por reduzir sobreposição diária. Você vai ter uma aplicação muito mais acurada, né? Então, você lançar a mão de um investimento maior com a tecnologia embarcada, primeiro, saber operar a máquina, extrair dela o que ela está propondo a entregar, e usar a informação, usar esse benefício em favor de reduzir algum outro aspecto. No caso aí, redução do uso de insumo, por exemplo, ou na aplicação, você reduz potencial de sobreposição, fitotoxicidade. Então, é preciso aplicar a ferramenta com o potencial que ela pretende entregar para você, né? Com certeza. Por outro lado, a gente está falando aqui de alta tecnologia, né? E tem essas questões de drones, por exemplo, agora a gente entrou o drone, até o outro dia, falando de drone, eu até imaginava assim, não, cara, esse troço aí não é possível, né? E hoje você começa a observar drones, já entrando com custos bem acessíveis, né? E que fazem lá, entendeu? Por cada tanque daquilo lá, ele faz lá, muitas vezes, 3, 4, 5 hectares, né? Então, você fala, mas é muito pouco, né? Muito pouco como, né? Mas qual que é o tempo que ele vai fazer e, muitas vezes, dependendo da cultura, né? O tamanho da propriedade, daqui a pouco, se torna muito eficiente. Mas a questão toda, essa coisa está vindo muito rápida, né? Então, a gente fala para o drone, a gente começou a ver drone para aplicação faz dois anos, e agora já está tomada de drone aplicando por aí. O nosso sistema, SENAR, né? De Serviço Nacional e de Aprendizagem Rural, ele está preparado, assim, e o produtor também está preparado para toda essa evolução. A gente consegue acompanhar, Tiago? Ô, Matheus, desculpa. Então, esse é o ponto-chave, né? O drone, ele está crescendo bastante. É até um dos cursos que está ganhando mais crescimento aí nos últimos anos, no SENAR, sim, de maneira geral, né? Falando de Brasil. Mas é uma tecnologia que está avançando muito rápido, né? Então, cada ano que passa, os drones estão vindo com novas funcionalidades e novas ferramentas e precisa ser transmitido isso. A velocidade de crescimento da tecnologia é diferente da capacidade que a gente tem de levar informação para o trabalhador, para o produtor rural. Então, existe aí um delay, né? Que a gente precisa estar atento. Mas o SENAR vem trabalhando, sim. A gente tem programas de capacitação. Primeiro, na questão legal, né? Do uso do drone. É importante ressaltar que existe uma legislação específica para o uso desse equipamento no meio rural, né? Seja para aplicação ou para distribuição de insumos, até bioinsumos, né? O drone tem sido muito usado para bioinsumos. Mas o importante é extrair o máximo que o drone possibilita. No caso, a gente tem o uso para aplicação, mas também tem o uso do drone para mapeamento. Então, você consegue mapear a sua área, saber onde é uma área com maior deficiência nutricional ou deficiência, questão de umidade, consegue identificar reboleiras de infestação por plantas daninhas, por pragas. E a partir daí, fazer o uso dessa ferramenta para uma aplicação mais certeira, né? Você vai aplicar não a área total, mas você vai aplicar um produto que é caro, né? A aplicação, você vai usar em determinados pontos onde a situação está mais crítica na propriedade. E aí, você começa a aliar investimento, que é uma ferramenta nova, o drone, né? Com, no caso aí, às vezes, uma redução no uso de insumos, porque você vai fazer aplicações localizadas, né? Então, uma coisa compensa a outra. É isso que é importante o produtor observar na hora de fazer a escolha. Vou usar drone ou vou usar uma aplicação com equipamento já rotineiro lá, um autopropelido ou até avião, né? Qual que é a real necessidade da lavoura para eu fazer a aplicação? Eu consigo fazer uso localizado, que me reduz custo? Beleza, vamos fazer com drone. Porque investir em drone, porque o drone, sim, você não investe em um drone, né? Você tem que investir em drone, em baterias, em peças de reposição, o material que você vai fazer o transporte do drone, tem a legislação que você precisa capacitar o seu funcionário. Então, não é o drone em si só o investimento, você tem muito mais coisas que têm que ser colocadas. É, o manuscrito errado, aquilo, ele caiu, já é o preço enorme. E se cai e estraga só o drone, é um problema só ali do drone. Mas se cai e acaba afetando alguém ou alguma estrutura de outro, aí o problema é muito maior, né? Então, é importante, sim, capacitar, mas observar qual que é o potencial daquela máquina, para que ela está sendo implementada dentro do agronegócio e extrair dela todo o potencial que ela... Não dá para ir de modismo, né, Matheus? Porque eu acho que tem muito modismo, eu acho que é importante a pessoa saber... Bom, eu preciso do iPhone do último tipo? O que eu tenho aqui é o iPhone 11, dá para ficar mais de dois anos com ele? Já tirei tudo, já sei usar tudo que tem aqui? Está funcionando, tira foto boa, não estou usando um terço da memória, enfim. Exatamente. Cada propriedade tem a sua particularidade, né? Então, você pode estar aqui, o seu vizinho aqui, para ele ser recomendado o uso, mas para você não. Depende da sua realidade, né? Então, aí pode ser drone, pode ser outra máquina, pode ser outra tecnologia... Vocês têm algum programa para ajudar o produtor também nessas tomadas de decisão? Porque é uma coisa, né? Porque você te fazer um diagnóstico para saber, bom, o que você precisa? Cara, você está precisando, na verdade, de um sistema de controle de óleo diesel. Olha, o ralo, aonde está o meu ralo? Tem um sistema que possa ajudar isso? É, hoje especificamente na questão do drone, que a gente tocou aqui, a gente está fazendo uma série de eventos, que é justamente para fugir desse modismo, né? Está todo mundo falando de drone, vou comprar drone, vou usar... Mas para fugir disso, a gente está promovendo uma série de eventos, seminários, até online, que é acessível a quem quiser ouvir, que é justamente, para que a tecnologia é indicada, eu posso usar, é melhor eu comprar o drone ou eu lançar a mão de um prestador de serviço que já tem o equipamento dele e eu vou contratá-lo. Então, para quebrar um pouco desse efeito manada, vamos dizer assim, vamos sair comprando drone, observar a necessidade é para a minha necessidade? É, então eu lanço mão, senão eu faço uso de outras formas que o mercado me possibilite. E outro ponto que você trouxe é, eu consigo observar qual gargalo é a minha propriedade? Aí vem do que a gente vem falando aqui, né? A gestão, você tem a gestão financeira que te mostra ali em números que tipo de investimento você consegue, sua perna consegue alcançar, né? Estou dando um passo maior que minha perna? Então, é importante ter a gestão financeira, mas também ter a gestão da parte técnica, né? Criar indicadores ali a partir de parâmetros agronômicos ou técnicos para saber ó, vale a pena eu investir nesse caminho, melhorar esse aspecto, porque vai me trazer um resultado X ou Y ou não, eu deixo isso para depois e vou olhar para outro ponto que é um gargalo mais imediato. Isso tudo só consegue a partir de monitoramento, né? Então, você precisa de ter uma mão de obra que consiga o dado, a informação lá na sua propriedade e que olhe para esse dado com o olhar de melhorar resultado, a melhoria contínua do resultado, né? Isso a gente tem através da assistência técnica levada ao produtor a inserir na cultura mesmo ali da propriedade rural, a usar o dado, a informação para tomada de decisão. Então, obrigado aí pela sua presença no Direto ao Ponto. Eu que agradeço, um abraço aí a todos os produtores rurais. Tá aí, mas é um entrevista especial, muito obrigado pela companhia, até o próximo programa. Direto ao Ponto Oferecimento Plataforma Intacta 2 Xtend O futuro da soja é seu E a Prosmate Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso